Ele autoriza a bola, tá rolando, começa pra você, Flamengo Esporte. É a décima quarta rodada do Brasileirão 2014, nesse domingo de Dia dos Pais. Legenda Adriana Zanotto Já já a gente mostra pra você algumas das camisas, vamos ver esse levantamento. A bola afastada, tem rebote, vem um chute pro gol, a bola vai pela linha de fundo em tiro de meta. Joga pro Augusto de primeira, boa devolução pro Patrick. O Patrick fez o drible bonito, a jogada tocou pra trás, o chute do Riccieli, mandou pela linha de fundo. Chute de primeira, mas finalizou mal o Riccieli. Faz o lançamento, que boa bola, Augusto dominou cara a cara, tentou por cobertura, mas o Paulo Vitor conseguiu ainda tocar na bola. Olha só, Augusto, ele tenta, talvez um lençol, né, ou mesmo finalizar de primeira, dar um tapinha de raspão na bola do Paulo Vitor. Tem escanteio agora o esporte, e de novo, vamos ver se a posição era legal, né, absolutamente legal, num lindo lançamento do Riccieli, pro Augusto que ficou cara a cara com o Paulo Vitor. Luiz Antônio, o Wallace matou no peito, ajeitou pro Paulinho, tentou a finalização, bola fraquinha! E a defesa do Magrão? Quem vai bater é o Patrick. O árbitro já autorizou, vai pra bola Patrick, levantou pra área, o toque de cabeça subiu demais. E a bola foi pela linha do fundo, ali na, na cabeçada do Ferron. Vai pra bola canteiros, perna direita, jogou já na direção do gol. Você antecipou muito bem ali o, o Neto Baiano, né, atacante, tava ajudando ali a zaga. Ajeitou mais atrás pro Cáceres, sobrou no Mugri, bateu a bola no cantinho esquerdo. Desviou o Magrão, parecia que a bola também já havia resvalado, né? Vamos ver, olha aí o Mugri, mesmo desequilibrado ele bate, realmente a bola desvia. Agora o Arthur ajeitou pro João Paulo, limpou a jogada de perna direita, não é a preferida, né? Ele jogou pra área, vem o chute do Everton, bate e rebate! Ainda conseguiu-se safar o esporte! Agora há pouco, a gente tá vendo aí esse lance, né? Veja que a bola bate em cima do Ferron ali, né, depois da finalização do Everton. Aí o lançamento, a bola pra esquerda. Lá vem o cruzamento do João Paulo, toque de cabeça! Gol! O do Flamengo! O Flamengo abre o placar aos 39 minutos do segundo tempo! No cruzamento do João Paulo, Eduardo da Silva subiu livre! E tocou de cabeça, fora do alcance do Magrão! Pra marcar o primeiro dele com a camisa do Flamengo! O brasileiro carioca, naturalizado croata, Eduardo da Silva faz um para o Flamengo, zero pro esporte! Muitas alterações, alternativas no campo de ataque, o time não conseguia criar, mas vinha pro abafa. Essa presença do Eduardo da Silva como segundo atacante, mas que sabe entrar na área, sabe fazer gols, pode ser importante pro Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. E a chance agora do Flamengo de trazer a bola pro ataque e esperar o apito final, mas ainda tenta esse lançamento na direção do Arthur. Quando apita o Emerson de Almeida Ferreira! Final de jogo no Maracanã! A vitória é do Flamengo! O rubro negro carioca derrota o rubro negro pernambucano! O Flamengo sai da lanterna, chega aos 13 pontos, vai à 18ª colocação!